Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Ela só quer fazer, ela adora fazer, é fascinada por, é de dia que é, de madrugada que é, de vencedinho que é, ela não tem hora, não tem dia pra fazer Rogério de Freitas, um laço com a rocha De manhã quando eu acordo, ela já tá de pé Não me deixa mais dormir, nem toma meu café Me mostra seu corpo lindo, bonita tua boca com barulho Nessa hora eu já sei, ela quer fazer, é, ela só quer fazer, é, ela adora fazer, é, ela sim De bar em bar A vida sem você não tem estrada Perdido nessas madrugadas Assim sozinho, sem você não dá A noite chega e eu aqui sem ela, pra me controlar, meto pinga na goela, só me dou minha parte, junto com a saudade que só vem sentir Um dia chega e eu aqui em barulho, me bateu a saudade que sim ela, eu choro, como eu queria que voltasse um dia pra cuidar de mim O que que eu faço sem aquela que eu amo, tô sofrendo nesse abandono, sem o seu carinho, sem o seu prazer A noite chega e eu vi o frio que me afavora Vem meu amor, já tá na hora, vem ficar comigo, pois não sei te esquecer Rogério de Freitas, com o astro do Arrocha Aquela que eu amo, foi embora, agora minha alma chora, vivo sozinho, de bar em bar A vida sem você não tem estrada, perdido nessas madrugadas Assim sozinho, sem você não dá A noite chega e eu aqui sem ela, pra me controlar, meto pinga na goela, só me dou minha parte, junto com a saudade que só vem sentir Um dia chega e eu aqui em barulho, me bateu a saudade que sim ela, eu choro, como eu queria que voltasse um dia pra cuidar de mim O que que eu faço sem aquela que eu amo, tô sofrendo nesse abandono, sem o seu carinho, sem o seu prazer A noite chega e eu vi o frio que me afavora, vem meu amor, já tá na hora, vem ficar comigo, pois não sei te esquecer O que que eu faço sem aquela que eu amo, tô sofrendo nesse abandono, sem o seu carinho, sem o seu prazer A noite chega e eu vi o frio que me afavora, vem meu amor, já tá na hora, vem ficar comigo, pois não sei te esquecer A noite chega e eu vi o frio que me afavora, vem meu amor, já tá na hora, vem meu amor, estou perdido, já não sei o que fazer Amor eu necessito, eu preciso de você A sua ausência é fria, que congela minha alma Um batom na sua boca, rouba toda a minha calma Lembro o gosto do seu beijo todo dia Minha alegria é só com você aqui E no peito uma saudade me alucina Ô minha menina, vê se liga mais pra mim Vê se manda mensagens, vê se liga pra mim, vê se fala comigo Dói o meu coração, nessa soma e não tô perdendo juízo Rogério de Freitas, o astro do Arrocha Lembro o gosto do seu beijo todo dia Minha alegria é só com você aqui Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos Minha alegria é uma Simone